Fala aí meus amigos investidores de Gala Games, como vão vocês nessa manhã abençoada de quarta-feira? Espero que esteja tudo bem com vocês, que tudo esteja dando certo. Gala Games andando de lado nos últimos dias como se fosse um caranguejo. Rank 96, 356 milhões de dólares, volume 412 milhões de dólares. O volume está brutal da Gala Games, mas normalmente está entre uma briga entre os vendedores e os compradores nessa região. Há quem esteja se fazendo das suas galas, há quem esteja comprando muito nessa região esperando uma super valorização. Como eu falei com vocês, eu não espero que ela venha aqui nesse top histórico com muita facilidade. Até porque quando ela foi nesse top histórico dos 82 centavos, ela tinha um terço desse supply. Agora ela precisa de três vezes mais market cap para chegar nesses 82 centavos. Mas se for lá, daria quase 80 vezes o valor investido. É interessante pessoal, interessantíssimo. Então vamos ficar de olho quanto a isso. Pode ser que dê bom ainda para Gala Games no futuro. Eu sou o Romário Criptomoedas. Se você gosta do meu modelo de conteúdo, deixa um like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falar aqui é recomendação de compra ou de venda. A gente está aqui para fazer estudos, falar sobre o dia a dia das criptomoedas e outras coisas. Eu tinha alvo para a Gala Games aqui no 007. Não foi. Se ela romper um centavo, 486 centavos, ela reverte aqui. Aí você tem que desconsiderar esse alvo. Porque ela vai fazer um pullback nas médias móveis de 8, que anda muito longe. Está lá no 1,700. Possivelmente na média móvel de 20, que vai lá estar nos 2 centavos. Mas depois eu acredito na continuidade de queda. Se ela não for ainda nos meus alvos, porque pelo semanal nós não temos reversão nenhuma de tendência. A gente continua com o alvo lá do 007. Então o alvo para mim ainda é o 007. Ainda não chegou. Todas as médias aqui viradas para baixo. Banda de bowling virada para baixo. Nuvem de shimoku negativa. A gente tem aí média de 8,50, 100. Todo mundo virada para baixo. Se você abre os indicadores. MACD virado para baixo. Stochastico. RSI. Vortex. Todo mundo virado para baixo. RSI. Stochastico. Todos os dois na sobrevenda. Precisa de pullback. Em algum momento ela vai ter que fazer um pullback. Não é possível que vai cair direto assim. É um monte de ser acabando. Mas precisa fazer um pullback. Nenhuma criptomoeda sobe direto. O problema que está acontecendo com a Gala Games. É que esse pullback está vindo em forma de lateralidade. E isso é muito ruim. Porque não há possibilidade alguma de alta. Ela vem, cai, anda de lado. Cai, anda de lado. Cai, anda de lado. Cai, anda de lado. Então esse tipo de padrão aqui é um padrão terrível para criptomoeda. Ou para qualquer ativo que eu já vi. Toda vez que eu vi esse padrão acontecendo. As criptomoedas caíram muito. Nas ações também é a mesma coisa. Toda vez que eu vi esse padrão de andar de lado e cair. Andar de lado e cair. Caíram muito sem parar. Então a gente tem esse padrão aí de caranguejo. Se você abrir o gráfico muito aberto. Você vai ver que a gente tem quedas. Anda de lado. Queda. Anda de lado. Queda. Anda de lado. Queda. Anda de lado. Para a próxima queda. Veja. Ela não tem força compradora para imprimir uma alta mais forte. Ela sempre fica andando de lado. Então está muito perigoso. O gráfico está maltratando os investidores. Essa é a realidade que a gente tem nesse momento. O gráfico está aí destruindo os investidores da Gala Games. Mas em algum momento ela terá de subir. O problema é se o mercado com toda essa briga. Entre o CEO e o fundador da criptomoeda. Vai dar certo aí. O CEO está vendendo algumas criptas. O fundador não gostou muito disso. E aí está reclamando sobre isso. Mas aí está aí. Padrão de queda brutal. Banda de bollinger, estocástico, RSI, MACD. Todo mundo caindo, pessoal. Está todo mundo indicando queda. E aí a gente entra em outro problema. MACD que subiu de lado. Ele sobe de lado. Volta a cair. Estocástico sobe de lado. Volta a cair. Então a gente nunca vai ter aqueles parâmetros de todo mundo sobrevendido. Explode na alta. Começa uma reversão. Está difícil aí para abrir esse padrão. Então muito cuidado para os próximos dias. Essa é a minha análise da Gala Games. Se você gostou, aproveita e deixa o like. Torne inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês. Até a próxima. Fui.